Além de ser uma jovem atriz que faz muito barulho, Alanis Gillen é uma das protagonistas do remake de Pantanal. Mas você já parou para pensar em como vive a Eterna Juma? Nesse vídeo você vai ver tudo sobre a vida dela. Carreira Nascida em 1998 em Santo André, São Paulo, Alanis Gillen, cara a tela, mais conhecido como Alanis Gillen, ficou famosa por dar vida a personagem Juma do remake da novela Pantanal. Sua carreira começou ainda criança, aos 3 anos, quando participava em comerciais. Algumas marcas que ela já fez propaganda foram para a gigante Nestlé, lojas Marisa, Nextel e Mercado Livre. Durante sua juventude, ela fez vários cursos voltados para sua carreira na atuação, até que se formou na sua cidade natal, em artes cênicas pela Escola Nacional de Teatro. Sua estreia na televisão aconteceu em 2019, aos 21 anos, quando interpretou Rita em Malhação. Toda forma de amar, na Rede Globo. Entretanto, o papel que levou ela ao estrelato foi conquistado em 2021, quando no ano seguinte passou a interpretar a protagonista Juma Marruá, no remake de Pantanal. Papel que antes pertenceu a Cristiana Oliveira, na primeira versão, em 1990. A jovem atriz afirmou que foi desafiador interpretar Juma, mas afirma que recebeu a bênção de Cristiana Oliveira, a Juma da primeira versão, o que deve ter contribuído para sua atuação. As duas parecem ter uma excelente relação, já que até pousaram juntas nas redes sociais. A nova versão da telenovela foi adaptada por Bruno Laperi, neto do escritor da primeira versão, Benedito Rui Barbosa, que afirma que escolheu a jovem atriz logo no primeiro teste. Parece que Alanis está fazendo um excelente trabalho, não é mesmo? Relacionamentos Alanis possui uma vida amorosa bastante agitada, assim como sua personagem Juma. Constantemente, a jovem teve que desmentir boatos de um romance com seu colega de cena, Jesuíta Barbosa, com quem contracenava romanticamente na novela Pantanal. A própria atriz já afirmou que eles são bons amigos. Além disso, durante as gravações de Pantanal, Alanis foi flagrada ao lado de uma mulher, Poli Pirate, caminhando com um Golden Retriever. As duas foram vistas caminhando juntas em Ipanema, uma região nobre da cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, a atriz novamente negou qualquer relação amorosa com o artista plástico. Pantanal Durante as filmagens da telenovela, Alanis contou que viveu várias experiências curiosas. Numa entrevista para a revista Ken, ela contou que viveu alguns perrengues, como sofrer de desidratação no set, ataque de formigas saúvas e até bicho de pé. Mas não é só de infortunios que a atriz de Juma vivenciou, já que ela tinha direito a alguns luxos. O vestido de noiva, por exemplo, usado por Alanis para a cena do casamento entre Juma e Juventino, é assinado pela estilista Jaqueline Chabay e demorou cerca de cinco meses para ficar pronto. A peça é inteiramente feita em crochê de couro, com fitas de couro natural cortadas manualmente e são provenientes de um projeto social em áreas rurais. A jovem conta tudo com muito carinho e demonstra muitas saudades do set de Pantanal. Negócios Apesar de ter pouco tempo de carreira, Alanis Gillen já fez dinheiro para algumas grandes empresas. Durante sua performance em Pantanal, Alanis fez publicidade para inúmeras marcas. Uma delas foi para a Dove, que patrocinou o primeiro banho de chuveiro de Juma, sendo que cada ação embolsou cerca de cinco a oito milhões de reais para a emissora Rede Globo e a jovem atriz ganhava uma porcentagem quando aparecia com as marcas em suas cenas. O trabalho foi tão intenso que, antes da finalização da exibição e da gravação da novela, esgotou o espaço para a venda de merchandising que acontecia em Pantanal quando as personagens atuavam utilizando algum produto de alguma empresa que estava patrocinando o episódio. Ainda vinculados ao programa, Alanis apareceu ao lado de Cristiana Oliveira, atriz que interpretou a Juma na versão da década de 90, numa ação para a Coca-Cola que tinha o intuito de fazer um encontro entre as personagens de ambas as versões. A publicidade aconteceu quando a novela estava no início ainda. Já no âmbito mais pessoal, pelo Instagram da atriz, é possível acompanhar seus outros desdobramentos que variam desde ser capa de revistas até parcerias com marcas. Um de seus trabalhos, logo no início de 2022, foi para a revista Harper's Bazaar, da qual Alanis foi a capa da edição de abril da revista Digital e Física. Já em maio do mesmo ano, foi a vez dela ser chamada para estelar a capa da Glamour Brasil, na versão impressa. O lançamento especial acontece apenas duas vezes por ano. Ainda no meio de moda, foi a vez do portal FFW convidar a jovem atriz para um ensaio fotográfico. As fotos foram publicadas pela atriz em setembro de 2022, um pouco antes do fim da telenovela Pantanal. Indo para um contexto de jornalismo, a Alanis foi convidada para participar de uma entrevista para o jornal Elástica, em agosto de 2022. Já em se tratando de parcerias e publicidade, propriamente dito, é possível ver a jovem divulgando o perfume My Way, da marca Armani Beauty, uma das subsidiárias da grife de moda italiana Giorgia Armani. Apesar de não ter informações sobre a remuneração que a atriz recebe em cada um dos seus trabalhos, é bem provável que todos eles tenham gerado uma excelente quantia para ela. Moda Se por um lado a personagem de Alanis, Juma, não utiliza itens de grife, por outro lado a atriz usa e abusa em seus looks. Para seus diversos ensaios fotográficos, Alanis utiliza roupas de grifes caras. Por exemplo, para a revista Rappers Bazaar, ela acabou pousando com Louis Vuitton, Tiffany & Company, Dolce Cabana e Gucci. O mesmo aconteceu com o ensaio para a FFW, em que ela modelou com Gucci, Labussiere, Le Brostein, entre outros. E mesmo fugindo dos editoriais de moda, o estilo não foge da atriz. Quando foi ao encontro com a Fátima Bernardes na Rede Globo uma vez, ela escolheu um look inteiramente feito de Gucci, com tecidos que mostram delicadeza e elegância. Muito luxo, não é mesmo? Popularidade Em se tratando de números, Alanis continua a surpreender com sua popularidade. Seu alcance no TikTok é bem expressivo. Em menos de um ano, ela conseguiu atingir mais de 200 mil pessoas. Na rede, ela fez conteúdos que vão desde divulgação pessoal dos ensaios fotográficos que participa, até divulgação de publicidades. Além disso, só no Instagram, a qual é a sua rede principal, ela conta com mais de 1 milhão e meio de seguidores, que acaba sendo uma excelente vitrine para Alanis divulgar as várias propagandas que ela faz. E considerando que ela era a protagonista da novela Pantanal, é importante considerar os índices de audiência durante sua exibição. De acordo com a Rede Globo, desde o lançamento da plataforma Globoplay em 2015, nenhum conteúdo havia sido tão visto quanto a segunda versão do folhetim. Além disso, o programa conseguiu aumentar em 34% a audiência em horário nobre do canal, em relação a Um Lugar ao Sol, novela anterior. É perceptível o excelente trabalho de Alanis Gilliam, que fisgava o público. Fortuna Considerando o estrondoso sucesso que a nova versão de Pantanal fez, não é à toa que os lucros de Alanis são tão grandes quanto. Só de cachê na novela, que era o maior entre seus colegas, a mulher-onça faturava cerca de R$ 180 mil mensais. Entretanto, seus lucros não param por aí. Além do cachê, Juma também recebia uma boa quantia pelas publicidades presentes na novela. Algumas fontes indicam que, em junho de 2022, quatro meses antes da nova versão finalizar, ela já tinha arrecadado mais de R$ 500 mil. Além disso, essas mesmas fontes indicam que, até o final da telenovela, esse saldo seria mais que o dobro, chegando a R$ 1 milhão. Assim como revelado por um dos protagonistas, o sogro de Juma, José Leôncio, na novela, apesar de não se saber a real fortuna, tanto da personagem quanto da atriz, é bem possível que ela já tenha se tornado. O que é 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 o que